Boa noite! Estamos começando com o nosso Câmara Entrevista. E o meu boa noite vai para você, telespectador e internauta. Hoje nós vamos tratar sobre um assunto bem gostoso, que é a música. É o projeto Criando Sons, da Prefeitura aqui de Erechim. E para esse bate-papo nós temos as convidadas, a prof. Vera Beatriz Cofi, que é a coordenadora do projeto Criando Sons. Boa noite, prof. Vera. Boa noite, Camila. Para nós é um prazer estar aqui falando sobre esse lindo projeto da música, o Criando Sons. E nós temos a prof. Ana Paula Molossi, que está cuidando aí da criançada e de todo o projeto em si também, e com os conhecimentos que tem na área da música. Boa noite, Ana Paula. Boa noite. Prof. Vera, uma pergunta minha. Esse projeto Criando Sons, ele é novo? Esse projeto foi idealizado em 2009. E, vamos dizer assim, ele aconteceu com as crianças, foi todo idealizado, essa parte toda que precisa, essa burocracia, né? Mas, em 2010, em 5 de abril de 2010, é que ele iniciou. E, a partir daí, nós vamos completar agora dois anos, né? Dia 5 de abril de 2012. Estamos muito contentes com o resultado desse projeto, porque é através dele que essas crianças estão sendo incluídas socialmente. Como sabemos, a música é um instrumento que faz muito bem, né? Para a criança se desenvolver humanamente, né? Traz essa sensibilidade, essa parte artística e os talentos que nós temos aqui de Arexin. Inclusive, prof. Tu até tem essa ligação com o piano, né? Sim. A gente trabalhou muito com o piano, né? Somos professores de piano na Escola Municipal de Belas Artes. E, praticamente, desde os 9 anos que a gente tem contato com esse belo instrumento. E sempre foi um sonho da gente e da professora Clarice, também da Secretaria, o Marmentini e o Artidor, colocar em prática algo que pudesse trazer essas crianças para o aprendizado da música. Então, esse projeto, ele tem uma base sistemática da linguagem musical, que serve para, justamente, levar as crianças a, depois, trabalhar com bandas, a entrar para a Escola de Belas Artes, para a orquestra. E, claro, né? Entrar em contato com a arte, né? Que toda a parte artística, seja ela a parte, vamos dizer assim, das artes plásticas, das artes cênicas, do, vamos dizer assim, da dança, faz com que a criança se torne uma pessoa mais sensível, aumenta a autoestima. A percepção. A percepção. Então, é um projeto que trabalha com isso. Percepção, ritmo. E a gente está, assim, muito contente com esse projeto. Se torna até um ser humano mais tranquilo, né? Que não aquela coisa conturbada do dia a dia, né? Justamente. Eu acho que aí, até a professora Ana pode colocar algumas coisas, né? Que são muito importantes, eu acho, que às vezes os pais não percebem, né? Na criança. Qual é a importância da música para o desenvolvimento da criança e do adolescente? E isso eu acho que a Ana Paula deve se sentir mais de perto, né? Que ela tem esse contato. E nós sabemos que são resultados muito positivos. Então, eu gostaria também, né, Ana, que tu colocasse algumas coisas. Vamos lá, Ana. Essa pergunta que eu ia te fazer, né? Você aqui da música. O que que tu nota, assim, que a criança que vai iniciar a sua educação musical? Educação musical. É, digamos assim. É, é até o termo correto, né? Claro. O que que ela vai, o que que ela pode mudar do jeito dela como ser humano? É. Como profissional? Há uma grande mudança, né? Porque eles entram, assim, muito ansiosos para pegar os instrumentos e saírem. Aquela visão de eu vou pegar na mão e já vou sair tocando, né? E aí eles veem que tem que ter uma disciplina, que tem que ter um tempo, né? E, então, a concentração é muito importante, a disciplina, né? O desafio de todo dia tocar um pouquinho, né? Porque é uma somatória do estudo, não é uma coisa que você vai estudar hoje e na semana que vem você vai pegar de novo, né? Eles começam a criar um hábito de estudo. E isso se reflete também na escola depois, né? Segundo os pais, vem dando depoimentos para a gente. Vai mudando muito na escola a parte, principalmente, de concentração, né? Se concentrar na hora de estar estudando, de ter uma resposta mais rápida, né? Do estudo também. Porque você tem que concentrar para poder estudar. É tudo uma disciplina, tá? É criar um hábito de estudo. É um hábito de estudo. Um hábito de respeitar a vez do outro, de saber esperar, né? Então, é uma somatória de vários pontos. E você acredita, então, Ana, que a música, ela tem essa capacidade de tornar o indivíduo mais concentrado nas outras atividades? Com certeza. E por que você acha isso? Porque há um envolvimento de... Você não vai dizer assim, ó, nessa música que você vai começar a estudar agora, nós vamos trabalhar um pouquinho de matemática. Nós vamos trabalhar um pouquinho da linguagem. Não, isso vem acontecendo naturalmente, né? A gente não precisa falar para isso acontecer. Embora a gente não perceba isso, né? Você vai depois, que se toca no assunto, aí você começa a pescar um pouquinho os pontos, né? Puxa, isso daqui está englobado aqui. A gente faz isso dentro da matemática. A gente faz isso dentro da leitura. O espaço geográfico, né? Porque você começa a ler nota por nota, de repente você abrange o espaço, você expande para a linha, né? Você começa a perceber toda a partitura. Então, é um crescimento e é um envolvimento de tudo. E que instrumentos que as crianças vão aprender durante o curso? Bom, a gente costuma dizer que a flauta é o carro-chefe, né? Porque... Falta doce. Falta doce, isso. Ali você vai aprender a leitura, né? A ler notas, a dedilhar, né? A criar o som e a ter a percepção da melodia, né? E nós temos os instrumentos de percussão. Todos aqueles que são percutidos. Então, tambor, triângulo, chocalho, né? Esses instrumentos que fazem o acompanhamento dessa melodia toda. Vera? Sim. Uma pergunta que eu tenho, assim, foi vista numa matéria que a partir, acho que desse ano mesmo, se eu não estou enganada, a música vai se tornar, na grade curricular, importante nas escolas, né? Sim. A música, a partir de... já está acontecendo isso, né? Ela vai ser incluída, então, nas atividades escolares. Não necessariamente que ela seja uma disciplina, mas a escola vai ter que promover atividades musicais dentro do seu currículo escolar. E pra isso, eu acho que a gente está, vamos dizer assim, trabalhando também nesse sentido, pra que essas crianças que estão nesse projeto possam até monitorar, né? Esses professores que vão estar nessas escolas trabalhando com a música. Então, eu acho, assim, bem interessante. E são crianças, a gente não falou, né? Mas nós temos crianças de 7 a 13, adolescentes, crianças de 7 a 13 anos. Mas eu tenho, nós temos crianças, né? Ainda há 6 anos que quiserem entrar. Isso. E nós acolhemos, né? Porque achamos, assim, importante. E uma menina também, de 15 anos, também quis fazer parte. E nós, por que não, né? Eu acho que quanto mais nós tivermos esses jovens envolvidos com essa parte da música, mais tempo eles vão estar em contato com outro tipo de atividade. E não só estar à frente de um, vamos dizer assim, de jogos dentro da internet e outras atividades que concentram eles só dentro daquele quarto, né? Daquela sala que eles têm. Computador. Isso, computador. Vão trabalhar outras coisas, né? E uma coisa que eu acho importante é que essa atividade é uma atividade em equipe, né? Se você não está concentrado, se você não tem disciplina, você errando uma nota, errando dentro daquela partitura musical, você vai atrapalhar os outros colegas. Então, você vai ter que estar integrado com aquela música, né? Saber o que está sendo tocado. É um compromisso. Se eu não estudar, eu vou atrapalhar o grupo. Isso. Então, isso eles têm bem presente também. Por isso, a disciplina de estudo, né? O envolvimento, que cada apresentação que a gente faz, eles têm consciência, assim, que tem que ser feito o melhor, né? E qual é o melhor? É o estudar. É o saber. Então, não é o fazer de conta que eu sei. Eu realmente estou sabendo. Estou aprendendo a ler. Estou aprendendo a parte de teoria, né? Sabendo o que eu estou fazendo. E não... Isso gera um grande comprometimento também. Comprometimento. O que vem beneficiar no mercado de trabalho depois, né? Sim, claro. Claro, não necessariamente essa criança que está vindo aí, ela vai seguir a carreira como musicista, como professor, como... né? Mas, como se diz, vai te dar uma base, um conhecimento que vai te enriquecer como pessoa, né? Então, a gente acha que os pais, conseguindo colocar essas crianças, né? Nesse projeto ou em outros, né, gente? Não precisa ser necessariamente aí. Nós estamos fazendo... vendendo o nosso peixe, né? Mas, eu acho que a criança que participa, ela se torna uma criança diferente. Ela tem algo... Um olhar diferente. Um olhar, né? Você já vê essa criança mais feliz. Ela acabando se envolvendo. Nós tivemos duas viagens este ano. Fomos alagiados, fomos convidados para tocar na feira do livro e na universidade, na Univates. E passo fundo, na segunda semana da música, gente, tudo pago. Essas crianças foram, se apresentaram, levaram uma experiência para a vida que, muitas vezes, não teriam se não tivesse integrado num grupo, né? E, até esses tempos, uma pessoa me disse assim, olha, eu hoje tenho um trauma na minha vida. Nunca poder ter participado num grupo de dança ou de canto ou de uma banda. Como eu gostaria? Essa pessoa me disse. Então, eu acho... Ergou minha mão nessa parte. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante que os pais proporcionarem. Claro que há sempre o envolvimento dos pais nisso, né? Inclusive, nesse projeto, a gente está muito feliz porque os pais estão envolvidos. Eles acompanham, eles levam, eles querem viajar juntos, né? Então, há um desprendimento por parte deles também em fazer parte desse projeto. E a gente está até com algumas ideias com relação a isso, né? Para o público adulto, né? Quem sabe a gente consiga, né, Ana? Fazer esse tipo de trabalho. Olha, eu não recusaria. E como vocês... Até a própria ansiedade, ela é bem trabalhada, né? Porque para você ser um músico, você ser um artista, a calma é uma coisa que tem que prevalecer, né? Uma das coisas que a gente enfatiza também é, vamos aprender a respirar. Ah, isso é verdade. É outra coisa, né? Então, se você não tiver calma, não sai nada. Não sai nada. Tudo. Então, a música exige isso. Você entrar no tempo certo, você fazer a frase certa. E tudo está em você ter essa paciência, em você ter essa calma, né? Nada afobado, nada corrido. Tudo tem o seu tempo. Então, eles acabam levando isso também, sabe? Aprende a esperar a tua hora de falar. Aprende a esperar a tua hora de se movimentar. Então, vai. A gente vai trabalhando tudo isso. E como os pais das crianças que já entraram nesse projeto, já participaram, como que eles estão vendo esse projeto? Eles já chegaram e disseram, ah, prof, bacana o rendimento que o meu filho está tendo e tal. Nós tivemos uma experiência agora, né? No final de ano, assim, depoimentos. Quando a gente fez a apresentação de Natalina. Porque nós temos pais que vêm acompanhando desde a primeira apresentação, que estão ali sempre juntos, né? Apoiando o grupo e presentes nas horas, né? E esses pais vieram comentar com a gente. Deixaram aí que a diferença das primeiras para as apresentações é agora, né? Que está havendo uma evolução muito grande, né? Em termos, assim, até da afinação deles e tudo, né? Que estão muito melhor do que já estiveram, né? Então, a gente fica contente porque isso está havendo um crescimento, né? Também, não é uma coisa que... E o nosso objetivo, né? É que esse projeto cresça muito. Estamos agora com 24 crianças, né? 24 crianças. E que, poxa, que a gente possa atingir, no mínimo, né? Uns 40 alunos, né? Então, por isso que a gente também está aqui fazendo esse trabalho, né? Vindo aqui a convite da Camila, da TV Câmara, que a gente agradece muito por essa oportunidade. De também trazer outras crianças, né? Vendo isso aqui, que se incentivem, que se sintam estimuladas. Porque o que acontece? Eu acho que a gente tem que desmistificar essa vinda das crianças. Ah, eu vou lá, eu tenho que saber música? Não. Você vai lá, tu vai lá para aprender, né? Você vai lá para aprender. Você vai do zero, você vai comendo. O que é o contrário, a gente quer que não saiba nada mesmo. Isso. Para você, para ver, isso aí, montar para ver todo um desenvolvimento musical nessa criança. E eu acho que outra coisa, assim, importante que a gente vê, que essa, como eu falei no início, né? Essa parte de inclusão da criança através da música, eu acho que também torna cidadãos, assim, participativos dentro da sociedade. Isso. Isso. Né? Pro Vera, vamos continuar com o nosso bate-papo? Pro Vera, falo no próximo intervalinho que a gente vai ter agora? Sim. Então tá. É isso aí. Então, para você, telespectador e internauta que quiser fazer alguma pergunta sobre esse projeto, ou até mesmo quiser entrar nesse projeto, levando seu filho, seu conhecido, seu vizinho, enfim. É só você entrar nas nossas redes sociais, através do nosso Facebook, TV Câmara Erechim, que é sempre atualizado, ou pelo nosso e-mail, tvcâmara, arroba, câmaraerechim.rs.gov.br. E pelo nosso Twitter, arroba TV Câmara Erechim. Vamos para o intervalo e voltamos logo. Muitas vezes a hepatite não aparece, mas é coisa séria e com o tempo pode virar uma doença grave. Por isso, a hora é agora. Ela é transmitida pelo contato com sangue ou sexo sem camisinha. Previna-se. Exija materiais descartáveis ou esterilizados. Não compartilhe materiais para uso de drogas. Use camisinha. Vacine-se contra a hepatite B. A vacina é para todos até 24 anos. Saiba mais. www.hepatitesvirais.com.br Dona Neide, quando aparece um probleminha de saúde, a senhora faz o quê? Vou para o hospital, ué. Que hospital, Dona Neide? Vem cá. Olha como é pertinho. As unidades básicas de saúde estão preparadas para realizar a maior parte dos atendimentos. E o governo federal está investindo na estrutura das unidades e na qualidade do atendimento, escutando você e repassando mais recursos para quem atende melhor. É coisa boa. É a saúde mais perto de você. Voltamos com o nosso Câmara Entrevista, cujo assunto de hoje é um pouquinho sobre o projeto Criando Sons que a Prefeitura de Irechim está proporcionando a alunos de quantos anos mesmo, Profis? 7 a 13 anos. 7 a 13 anos. Então, uma perguntinha para deixar assim até claro para quem quiser participar. Quem que pode participar desse projeto? Bom, esse projeto é aberto à comunidade. É um projeto gratuito, né? E a gente pode dizer que estão participando alunos, estudantes, crianças, adolescentes de escolas particulares, de escolas estaduais e municipais, crianças que moram nos nossos bairros, né? Que moram no centro. Então, é bem diversificado. E uma coisa, assim, importante que eu quero também deixar, né? Que isso, esse aprendizado não deve ser privilégio de poucos. Eu acho que tem que ser estendido para mais pessoas, para que entendam essa bela linguagem musical, como a música é linda, é bela, né? Então, quantas coisas nós podemos retirar da música? O retorno que ela nos dá para a nossa vida, né? O retorno que ela nos dá, porque mexe com as pessoas, né? E eu acho, assim, que a Secretaria Municipal de Cultura, né? Ela tem, vamos dizer assim, tem nos dado, assim, esse apoio para implementar esse projeto. E a professora Ana, com a metodologia que ela adota, ela conseguiu, assim, em pouco tempo, eles estão interpretando, né? A professora, acho que mais de 14 músicas, entre elas folclóricas, populares e eruditas, na falta, e ir lendo as partituras. Isso que é importante. Não é um aprendizado de papagaio, como se diz, né? Só de ouvido. Não, ele está lendo. E quando, agora, continuando, que a gente se empolga, né? Falando do projeto, e a gente ama muito isso, né? Porque a gente gosta, né? Mas eles chegam, assim, ansiosos, alvoroçados, como disse a professora Ana, eles se põem em frente à estande, né? E leem as partituras, se concentram e tocam. Aquelas mãozinhas, assim, né? As crianças, eles se transformam. Eles se transformam. A gente não imagina como isso acontece. Sabe, prof, que até agora vocês falando desse... A respeito da transformação e a respeito da própria não ter um público seleto para entrar. A gente já entra numa questão que eles vão ter bem grande da arte, né? Que a arte, ela não discrimina. Além de não discriminar, a arte é um transformador cultural dentro da pessoa, né? São dados que isso pode ser bem trabalhado com a criança dentro do projeto de música, né? Com certeza. É uma linguagem universal, né? Uma linguagem universal. Tem um aponto no mundo que você não vai entender. E os alunos que são, digamos, fenômenos lá, como é que fica? Eles se destacam com certeza, né? A gente incentiva o máximo, assim, para que haja um envolvimento mesmo, até para que você tendo a base ali, você possa sair em busca de outros estudos, né? Então, nós temos alguns alunos que já estão fazendo algumas aulas dentro da orquestra, com o violino, né? O boé. E a gente procura, assim, aonde surgiu uma oportunidade, né? Que a gente sabe que, de repente, vai ter um curso, alguma coisa, de pelo menos informar e ver o interesse, né? Porque, como são crianças ainda, mas que eles saibam que eles podem ter essa oportunidade de seguir adiante, né? Porque o que a gente está fazendo é uma sementinha. A gente está plantando e está regando ali todo dia para que ela possa crescer, né? A vontade parte deles e adiante, né? Exato. O envolvimento é deles dentro disso, né? A gente não pode dizer assim, vai e faz, mas a gente tem a obrigação de mostrar, de dar essa oportunidade, né? E eles passam por algum teste, alguma pressão? Não. Dentro do... Não. Não é feito provas, não é feito testes. Eles entram, como eu disse, o bom é que eles vêm sem saber nada, né? Porque daí a gente pode moldar conforme o método que a gente está usando, né? Mas, assim, o que acontece? Nas apresentações, né? Esse ano que passou a gente fez 15 apresentações. Então, para um ano e pouco, já é bastante, né? A gente teve bastante experiência dentro da... É. Mas, assim, o que acontece? Eles entram já tocando, tendo contato com a flauta, que é o instrumento, digamos assim, o carro-chefe dentro do curso, para que se aprenda essa leitura musical, né? O grupo mais antigo é que mantém, né? As melodias e tudo que a gente não... Com a percussão só, não tem como fazer, né? Mas os novos, eles vão aprendendo. Então, conforme o desenvolvimento deles, eles também vão apresentando com a flauta. O que eles não conseguem ainda, eles apresentam fazendo a percussão, né? Então, ou seja, já na primeira apresentação, os novos também vão estar envolvidos. Não existe, assim, este grupo que está melhor vai apresentar, o outro vai esperar. Não. Tanto que nós somos um grupo só, né? Nós temos turmas de manhã e à tarde, mas para apresentar é sempre o grupo todo. Existe o projeto Criando Sons, não existe o grupo da manhã, o grupo da tarde, ou a primeira turma, a segunda turma. É um grupo só. Prof. Vera, que valores que são despertados nesses alunos com o projeto? Olha, eu acho, assim, que... Diversos valores, né? São despertados. Eu acho, assim, que o valor, vamos dizer assim, pelo belo, né? A estética, no sentido, assim, de gostar daquilo que faz, a autoestima, a valorizar o colega que está aí do lado, né? A importância de você entender que essa linguagem, vamos dizer assim, você saber ler uma partitura é um privilégio. Porque eu acho, assim, todo mundo pode aprender a ler um texto, né? Escrito, literário e tal. Mas a linguagem musical, ela é uma linguagem especial. Você tem algo a mais que as outras pessoas, quando você está aprendendo a tocar. Então, é muito lindo isso. A solidariedade, né? No momento que você está tocando, aprender a ter respeito com o outro, né? Que está ali, ouvir, aprender a ouvir. A disciplina que é desenvolvida com a professora. Não, agora não é a tua vez, você aguarda, né? Tem aquele somatório de coisas, né? Os que já estão sabendo, porque nós temos assim, o primeiro horário é a turma dos avançados, o segundo horário é a turma dos novos. Sempre ficam uns da primeira turma que acabam fazendo a outra aula para poder ficar do lado e ajudar os que estão chegando. Isso é bem interessante, assim. Às vezes eu tenho que passar uma parte com um aluno que está um pouquinho mais difícil, né? Aí eles falam, não, prof, deixa que eu vou passando a folha, as atividades com o outro, sabe? Então, esse envolvimento, esse acolhimento que eles têm também, entre eles, é muito bom. É raro hoje em dia, claro. E eu queria, essa semana a gente reiniciou com os que já estavam fazendo, né? E veio uma aluna, uma aluna, na verdade, colocando como foi o Natal, né? E aí ele colocou que no dia da festa lá deles, né? A mãe foi colocar o CD e aconteceu um evento lá e ela acabou derrubando e quebrou o CD, né? E daí ela disse assim, busca a flauta, vai, toca umas músicas para nós, então, né? E ele foi e tocou. Olha isso, né? Então, enriqueceu tanto e todo mundo ficou faceiro, sabe? E ele se sentiu o máximo, né? E teve uma outra menina também que levou e o irmão mora fora e aí eles combinaram, o irmão toca violão e eles tocaram, sabe? Fizeram uma apresentação. Então, esse crescimento, essa coisa assim de se sentir valorizado e de poder mostrar que eu estou sabendo algo mais do que os outros, sabe? Então, quando eles começam a tocar e sai a primeira música, nossa, eles se olham assim, puxa, estou tocando alguma coisa, sabe? E dali começa aquele envolvimento e cada vez mais. É um maior estimulado, né? Claro. Com certeza. Quantos talentos estão sendo ali descobertos, né? E acabam justamente gostando daquilo que fazem como uma atividade prazerosa, né? Uma prova disso, eu até tive a oportunidade de estar em contato num workshop que eles fizeram Aline Moreno e Hermeto Pascoal, uma dupla de arromba, digamos assim. Maravilhosa. Até a própria Aline, que é daqui de meia... É daqui de meia... Isso. Começou, acho que desde muito cedo, despertar a música nela, trabalhar com crianças nas escolas. É verdade. E hoje em dia levar o nome de Erechim do Brasil inteiro até pro exterior, né? É verdade. Vocês utilizam muito desse exemplo pros alunos? É, eu acho que... Não só dela, mas como outros exemplos da música, da percussão, enfim, de outros instrumentos? É, o conhecimento vem e vem deles também. Eles comentam muita coisa, né? Porque eles veem na TV ou quando tem alguma coisa que é uma oportunidade. Em Erechim também a gente comenta, né? As apresentações da orquestra, ó, vai ter, vamos assistir. A gente incentiva pra que seja visto também como é feito, né? Quando a gente tem a oportunidade de levar uma música CD, ou de DVD, ou coisa assim, a gente mostra também pra que eles tenham esse conhecimento, né? Que recado tu desceria pra Fivera? Olha, a gente, como experiência própria, né? De ter dado aula tanto tempo, né? Pra crianças, pra adolescentes, pra adultos, a música não tem idade, né? Você pode aprender desde muito pequeno até a idade adulta mais avançada. Não tem esse problema, não tem barreiras. Como disse a professora Ana, a música não tem fronteiras. Você pode estar no lugar que você estiver, no mundo, onde você estiver, em qualquer lugar do mundo, quer dizer, você vai ter esse contato com a música. Você vai, vamos dizer assim, desenvolver essa fraternidade, essa... Sensibilidade. essa, vamos dizer assim, que a música traz pra gente. Então, tragam os seus filhos. Eu acho que... Deixem eles experimentarem. E como eu tava pensando outro dia, né? Que, às vezes, como pais, a gente não quer... Ai, eu não vou levar meu filho porque eu tenho que dar carona, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que correr atrás. Mas, se a gente não dá um pouco de nosso, da nossa parte, assim, desse envolvimento com as famílias, com os projetos, com as coisas, nada vai acontecer. Então, nós temos que deixar de lado algumas vaidades pessoais e desenvolver isso com os nossos filhos, levá-los, acompanhá-los, né? Pra desenvolver determinadas atividades. Dá oportunidade, né? Porque... Isso! É um projeto gratuito, né? É estendido a toda a comunidade, né? É uma oportunidade, eu diria, única, assim, que a gente tem de dar... dos pais também darem essa oportunidade aos seus filhos, né? Quem sabe quantos pais também gostariam de ter e a gente sabe que na nossa época não se tinha essa oportunidade de você fazer alguma coisa nesse sentido gratuitamente, né? E... O que eu posso dizer é, assim, da minha parte, a qualidade é a mesma de que se a pessoa vai pagar, né? Porque há um envolvimento grande, assim, a gente faz porque realmente gosta. É feito por amor, né? Com certeza. Eu acho que... Como a Vera tava falando ali, a gente desenvolve a nossa música interior, né? Você transforma em um ser melhor. Então... Expõe toda a ansiedade do dia a dia em área de ser forte. até você se torna mais compreensível, você se torna mais tolerante, mais centrado, você muda. Não tem como dizer não acontece nada. Acontece, sim, desde o primeiro dia até... Até acho que muitos de nós deveriam... Você vai levando... A nossa turbulência, né? Com certeza. Trabalho, faculdade, que é um pouquinho de ligação com a música, né? Enfim, pra finalizar, as inscrições, como é que tá? As inscrições já abriram, então, desde essa segunda. E nós estamos fazendo na segunda-feira e na quarta-feira no anexo do Castelinho, das oito às onze da manhã e da uma e meia às quatro e meia da tarde. Até o dia 23 nós estamos fazendo essas inscrições e no dia 23 nós começamos com a turma nova. Já, né? Dos novos inscritos. Então, fica o meu agradecimento de coração pra ti, Prof. Vera. Muito obrigada por ter... Nós que agradecemos pela oportunidade, né? Certeza. E pra você, Prof. Ana Paula, espero que esse projeto, ele possa ir pra frente cada vez mais possa transformar cidadãos que a gente for ver agora pra frente em pessoas cada vez melhores, pessoas que acreditam em si, porque a música tem muito disso. Resultando que não é só música, né? Toda árvore. Toda árvore. Nos torna mais confiante. Com certeza. Porque trabalha com o nosso ser, né? Com o nosso eu. É verdade. Tornando o nosso cada vez um pouco mais de personalidade, né? Enfim, e pra você, telespectador, que quiser interagir com as nossas redes sociais, fica o nosso Facebook, TV Câmara Erechim, o nosso e-mail, tvcâmara.comaraerechim.rs.gov.br e o nosso Twitter, arroba tvcâmaraerechim. Uma boa noite a você, telespectador e internauta, e até um próximo Câmara Entrevista.